Está no ar mais um Perdidos no Play, eu sou Rafael Amon e hoje eu vou te explicar o porquê que eu não fico chateado quando você diz que não gosta de stream de RPG. As streams de RPG são meio muito novo de divulgação do nosso hobby e de produção de conteúdo. E às vezes algumas pessoas me param para dizer, ah Ramon, foi mal, mas eu não gosto muito de assistir stream de RPG, você me desculpa. E eu sempre falo, cara, não tem problema nenhum você não gostar de stream de RPG, eu entendo perfeitamente você e todo mundo que não gosta de stream de RPG. Eu, por exemplo, acho que as streams de RPG não são para todas as pessoas, elas têm o seu público específico. Por exemplo, se você está acostumado a sempre jogar RPG, se o que você curte é estar numa mesa de RPG jogando com os seus amigos, eu sempre digo que muito provavelmente você não é o público-alvo das streams de RPG. As streams, elas ajudam um público que normalmente ou não tem a sua mesa presencial, ou até online mesmo, constante acontecendo sempre, e são pessoas que estão acostumadas a consumir esse tipo de conteúdo de forma digital, como entretenimento, como assistir uma live de gameplay, um cara assistindo ou um PUBG, ou assistindo um Counter Strike, ou assistindo League of Legends, coisas desse tipo, assistindo outras pessoas a jogarem outras coisas. E o RPG passou a ser apenas mais um conteúdo que ela gosta de assistir online. E também tem um diferencial, né, porque quem está acostumado a assistir stream de RPG, ele sabe que ele não está ali apenas de uma forma passiva, ele não é apenas um espectador. Se você for pegar na grande maioria dos canais que fazem stream de RPG, você vai ver que em algum momento da sessão tem uma interação com o público. Então quem está ali te assistindo, de certa forma, ele é jogador também, ele também está na mesa. Porque ele acaba contribuindo, ou com uma ideia que alguém que está na mesa vai acabar trazendo para dentro do jogo, ou às vezes o canal mesmo propõe algum minigame que o público vai participar. Quem acompanha Perdidos no Play vai lembrar, por exemplo, que o Márcio utilizou várias vezes desse artifício na nossa mesa de mago. Quem estava assistindo com a gente participou, seja de um culto lá do Paul Fisch, participou de uma guerra, de uma batalha da Segunda Guerra Mundial, como os soldados e os cabos. E aí o chat interagindo entre si e trazendo aquela narrativa para dentro da nossa sessão. Então quem está ali enxerga a stream de RPG como alguma coisa diferente da mesa comum que aquela pessoa consome. E aí não é esse o motivo que faz alguém, por exemplo, que tem a sua mesa semanal parar para assistir. Ele realmente não entende qual que é o propósito de uma stream de RPG. E eu, por exemplo, como produtor de conteúdo, né, tenho também um outro jeito de consumir streams de RPG. Eu gosto de ir até os canais e ver o que está acontecendo, como que o mestre está propondo aquele jogo, como os jogadores estão interagindo, porque, bem ou mal, a gente aqui não é um simples jogo. A gente está fazendo um produto de entretenimento, é uma criação de conteúdo. Então não basta só o mestre e os jogadores estarem no mundinho deles fechado, porque não é o tipo de experiência que as pessoas que vão estar assistindo querem. A gente precisa ter essa troca, precisa ter essa empatia do público com quem está fazendo e quem está por trás das câmeras, né, quanto o caminho inverso. A gente que está aqui jogando, a gente precisa também estar a todo momento sabendo o que as pessoas que estão no nosso chat, nos assistindo, é o que também está fazendo o gosto deles. Então, por exemplo, eu fico 15, 20 minutos numa stream, assisto um pouco, vejo o que o pessoal está fazendo, vejo como está um overlay, e para mim aquilo basta, é o suficiente. Eu não conseguiria, por exemplo, acompanhar 10, 15 canais com toda a história que está acontecendo na mesa e todos os dias, porque eu tenho as coisas para fazer aqui no Pedido no Play, né. E para mim isso é consumir o conteúdo das streams, eu gosto muito, eu aprendi demais vendo os outros canais fazendo, vendo o Azequus, o Mestral, o Gruntar, o Pug, o Matheus do Forja, o Nopper 2. Cara, a gente tem um monte de mestres muito bons em streams. E isso também serve para você que não queira, talvez, assistir uma história do começo ao fim, uma sessão que demora muito tempo, você vai ficar 3, 4 horas, e que só às vezes tem campanhas longas, né, já estão no trigésimo episódio. Mas pensa com carinho, e se você é mestre, se você é jogador, por exemplo, se você tem a sua mesa semanal, e assistir um pouquinho dessas streams, e ver o que é bacana às vezes você pegar, pensar algumas coisas, e acabar levando para a sua própria mesa presencial. Eu acho que as streams de RPG são um novo formato de entretenimento, é uma quebra de paradigma do que a gente tinha. Então não tem jeito errado de consumir stream de RPG, ou até mesmo de não consumir stream de RPG. Pode ser que realmente stream de RPG não seja nada para você, e isso está tudo ok. Então você me deixa aqui no comentário, diz para mim o porquê que você assiste stream de RPG, ou porquê que você não assiste stream de RPG. Eu quero saber qual é a sua opinião. Valeu, tamo junto e até a próxima. Falou! Tchau!